Salve nação do aro, Bruno Medino na área. E se você conhece o basquetebol, dificilmente você não viu este símbolo ou uma bola com este logo. Mas o que essa marca tem a ver com basquetebol? O Silvio vai explicar essa ligação pra vocês. Pensar no basquetebol e não voltar na história é meio difícil. Então vamos falar lá de 1891, Naismith criou o basquetebol, mas e aí? A gente precisa de uma bola. E foi então que ele pensou em procurar as marcas da época e ele foi lá falar com a galera da Spalding pensando numa bola diferente, num produto diferenciado pro basquetebol. Chegando lá na Spalding Brothers, ele com uma bola de futebol como referência pra nova bola da modalidade, pra bola dessa nova modalidade, ele com a bola de futebol em mãos, ele falou, olha, eu queria algo que fosse maior do que isso. No final eles acabaram não usando a bola, eles acabaram usando a câmara da bola de futebol como referência. Então as especificações da bola de basquetebol saíram daí, um formato parecido, um pouquinho maior. E como eu já disse nos vídeos anteriores, a cor da bola remetendo ao capotão utilizado na época. E aí em 1894 foi lançada a primeira bola oficial de basquetebol do mundo. Apostando numa modalidade recém-criada, em algo que ninguém conhecia, a Spalding viajou o mundo inteiro se aproveitando desse nicho de mercado e virando referência mundial em produtos do basquetebol, tanto bolas como tabelas e outros produtos de infraestrutura. A ligação da Spalding com o basquetebol é tão grande que nos primeiros livros de regra constava no livro que a bola do jogo precisava ser uma bola da Spalding. Então se você fosse jogar uma partida oficial de basquetebol em qualquer lugar do mundo, uma partida que seguisse as regras do basquetebol, você era obrigado a utilizar uma bola da Spalding. E hoje a Spalding está em todos os continentes do mundo, nas principais ligas de basquetebol no mundo. Na NBA desde 1983, na WNBA desde 1997 e ela está também na Euroliga, na NCAA e em outras ligas de basquetebol e também em clubes, em federações, em confederações, como é o caso da CBB ou das federações de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, como já anunciamos na área restritiva. E o mais curioso de tudo é que a Spalding está até patrocinando, está até como bola oficial da Liga do Hooker Park. E para quem não conhece, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa sessão de recomendados, onde a gente fala do documentário de 50 anos do Hooker Park, que é um parque exponencial do basquetebol mundial, que já teve até jogos transmitidos pela ESPN. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, segue o área restritiva nas nossas redes oficiais e até a próxima! Você joga na câmera assim, ó... PAU! Como você se diga, pensa rápido. Olha lá, quase quer ir. Quase quer ir.